Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. No artigo 7º, o PCP faz uma proposta autorizando a transferência de verbas do capítulo 60, despesas excepcionais, para fazer face aos prejuízos e danos de intempéries e corridas no território português nos meses de outubro e novembro, nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, assim como no Algarve, na passada sexta-feira. A dimensão dos prejuízos e a gravidade da destruição justifica plenamente a disponibilização urgente de meios financeiros extraordinários, a partir do Orçamento de Estado, que permitam apoiar as vítimas e proceder à reconstrução. E é exatamente isso que pretende a proposta do PCP. Esperamos que a maioria parlamentar, que em público se manifestou favoravelmente à disponibilização de meios financeiros para fazer face aos danos provocados pelas intempéries, haja em consonância e vote favoravelmente a proposta do PCP. Disse.